Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser muito bacana Hoje eu vou mostrar pra vocês o look e a maquiagem e o cabelo da personagem Vick Que é interpretada pela Manu Gavassi de Maneção A Vick tem um estilo bem moderno Eu adoro, adoro mesmo as roupas dela Elas se vestem muito bem E agora eu tô começando a gostar mais do personagem dela Porque eu confesso que quando ela entrou na maniação Ela chegou pra atrapalhar o casal Perina Que eu sei tipo, chefeu número 1 É... Aí ela chegou pra atrapalhar e eu odiava ela Eu chamava ela de vaca, chamava ela de vaca, isso tudo Mas agora eu tô amando a Vick Que ela tá muito legal E é isso, gente Se vocês querem conferir o look, o cabelo e a maquiagem da Vick É só no descrição do cenário assistindo o vídeo Então a gente vai começar pela maquiagem E a maquiagem da Vick, ela sempre cola em um batom ou nude Ou um batom vinho Que eu tenho um aqui que é bem parecido com o dela E o olho ela põe em uma maquiagenzinha leve Mas sempre tem uma sombra Mas sempre tem uma sombra meio cintilante Então vamos lá? Eu vou começar aplicando no corretivo Nas minhas olheiras Naquelas manchinhas E naquelas espinhazinhas que sempre atrapalham na hora da maquiagem Agora eu vou vir com o pincel de aplicar sombra E eu vou fazer uma misturinha com uma sombra rosadinha opaca E com uma branca cintilante E agora eu vou aplicar a sombra na minha pálpebra móvel Aplicando apenas, sem esfumar, sem nada Só aplicar normalmente Agora eu vou vir com uma sombra marronzinha E eu vou marcar o meu côncavo com ela Agora eu vou vir com um pigmento Esse daqui meu é da MAC E como vocês podem ver Ele tem um tom assim Meio rosadinho Uma coisa meio puxada pro roxinho Ele é muito bonito E eu vou aplicar Ele tem um pincelzinho bem fininho Eu vou começar aplicando o pigmento no meu canto interno Vindo pro meio da pálpebra Assim, não pode chegar no final da pálpebra Só até o meio Esfumando sempre pra não ficar aquela sombra meio marcada, sabe? Que fica estranha Agora eu vou vir com uma canetinha delineadora Essa daqui é da Make B De O Boticário E eu vou fazer um traço bem fininho Rente aos cílios Mas sem gatinho Só um traço comum Pra dar um toque especial na maquiagem Agora eu vou aplicar o rímel Esse daqui é o The Rocket Da Maybelline E nos lábios eu vou usar esse batom Que é da Avon O nome dele é Ameixa Perfeita E é isso, pessoal A maquiagem ficou assim E vocês ignorem agora Essa minha dancinha Que... né? E agora vamos para o look Gente, sem querer filmei de cabeça pra baixo Então vocês ignorem Mas esse cropped Ele é da Dress Tool A saia é da My Place O colar que eu vou usar Ele é da C&A E o óculos Ele é da Claire's Vocês podem perceber O colar e o cropped São bem parecidos com a roupa verdadeira da Vicky Mas a saia é um pouco diferente O colar que eu vou usar E a roupa verdadeira da Vicky A roupa verdadeira da Vicky E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do look E do vídeo Não se esqueçam de curtir E deixar os comentários aqui embaixo Não se esqueçam de passar lá no meu Instagram E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Pra vocês sempre acompanharem as novidades E é isso Um beijo da Julia E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo